Olá, maternal 2! Tudo bem, meus amores? Vamos para a nossa aula? Vamos fazer nossa rodinha? Então, vamos lá! Olá, amiguinho, como vai? Legal! Olá, amiguinho, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, amiguinho, como vai? Legal! Legal! Vamos fazer a nossa chamadinha do nome? Vamos ver quem está aí na aulinha hoje? Vamos ver? A tia Claudinha vai cantar uma música diferente hoje para a nossa chamadinha. E vai aparecer durante a música a letrinha do nome de vocês, a primeira letrinha do nome. Vamos prestar atenção? Vai aparecer aqui do lado a letrinha do nome de cada um. Vamos ver? Então, vem com a tia Claudinha. O A é uma letra que faz parte do ABC Olá, Alícia, que saudades de você! O G é uma letra que faz parte do ABC Olá, Gael, que saudades de você! O M é uma letra que faz parte do ABC Olá, Téu, que saudades de você! O T é uma letra que faz parte do ABC Olá, Téu, que saudades de você! O M é uma letra que faz parte do ABC Olá, Ana Clara, que saudades de você! O A é uma letra que faz parte do ABC Olá, Ana Clara, que saudades de você! O M é uma letra que faz parte do ABC Olá, Malu, que saudades de você! O M é uma letra que faz parte do ABC Olá, Malu, que saudades de você! O S é uma letra que faz parte do ABC Olá, Samuel, que saudades de você! O A é uma letra que faz parte do ABC Olá, Alice, que saudades de você! O M é uma letra que faz parte do ABC Olá, Maria Fernanda, que saudades de você! O E é uma letra que faz parte do ABC Olá, Enzo Moisés, que saudades de você! A Tia Claudinha está com muita saudade de vocês! E aí, viram a letrinha do nome? Viram? Hum, muito bom, não é? Tia Claudinha quer saber se vocês estão, ó, tentando fazer a letrinha procurando a letrinha do nome nos lugares onde a gente pode encontrar Vamos procurar? Vamos continuar procurando? Isso aí! E vai tentando reproduzir a letrinha do nome, tá? Agora, nós vamos para a nossa atividade Vamos para a nossa atividade Vamos lá pegar o livro Olha, o nosso amigo livro Vamos pegar o livro? Hum, saudade dele, não é? Ai, tão lindo o nosso amigo livro Com a ajuda da mamãe Vamos abrir o livro na página 69 Ó, na página 69 Tá? Vamos olhar para essas imagens aí A Tia Claudinha quer todo mundo olhando para essas imagens Estão olhando? Agora, presta atenção Que eu vou cantar uma musiquinha Presta atenção O mundo parou Você reparou Que tudo pode ser mais simples O que tem valor Na vida da gente Não se compra e não se vende Faz coração 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 com a mão Fizeram coração? Vocês perceberam Que nessa musiquinha que a Tia Claudinha cantou A Tia falou da família? Nós estamos passando mais tempo com a nossa família Não é verdade? Quem está mais próximo de vocês agora? Que a gente não está podendo ir na escola A gente está precisando ficar em casa Não é? Por causa da pandemia A gente tem que ficar em casa Não pode ficar saindo Só quando for estritamente necessário Senão tem que ficar o que? Em casa Se protegendo Não é verdade? E quem está com vocês nesse momento Durante muito mais tempo É a família Quem está ajudando vocês a fazerem As tarefinhas da escola? É a família Não é? É a mamãe É o papai É a vovó Uma titia Um irmão Uma irmã É quem está mais próximo de vocês Nessa imagem aí A gente vê muita coisa assim Estão percebendo? O que está acontecendo aí nessas imagens? Estão todos mais juntos Não é? Compartilhando amor Conversando Às vezes mesmo que é distância Como a Tia Claudinha está aqui conversando com vocês Mesmo que é distância Não é verdade? A Tia Cláudia dá aula para vocês aqui A gente compartilha momentos legais Mas quem ajuda vocês aí em casa É quem? É a família Não é verdade? É a família Então a gente tem que fazer o que? Tem que cuidar Tem que respeitar Tem que amar Não só a nossa família Também as outras pessoas Até mesmo pessoas que a gente não conhece A gente tem que respeitar E a gente tem que dar o que? Amor Não é? Matenal 2 Vamos voltar para a nossa atividade A Tia vai ler o que é para fazer aqui Nessa folhinha, tá? Da página 69 Observe as imagens O que as pessoas estão fazendo Vocês vão ver o que eles estão fazendo Marque com um X A foto que você mais gostou Vocês vão fazer, ó Um X Em todas essas fotos aí Qual dessas fotos que você mais gostou? E conte para quem está perto de vocês Tá? Conta para quem está fazendo atividade com vocês Se for mamãe, papai, vovó Quem estiver juntinho de vocês E depois manda para mim Para eu poder ver Qual dessas imagens vocês mais gostaram Qual momento desse aqui vocês mais gostaram? Combinado, Matenal 2? Posso ficar esperando? Então tá, ó Não se esqueça Hashtag viva Hashtag abraço Curta sua família Hashtag acolha Hashtag ajude Compartilha amor Faz coração Faz coração Faz coração Faz coração com a mão Faz coração Faz coração Compartilha amor Beijo, Matenal 2 Checa, a gente ama vocês A gente se vê na nossa próxima aulinha Beijo, Matenal 2